Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater Mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver Eu pensei que quando eu morrer, vou acordar para o tempo Para o tempo parar, um século, um mês, três vidas e mais Um passo pra trás Por que será? Vou pensar Como pode alguém sonhar, o que é impossível saber Não te dizer o que eu penso, já é pensar em dizer Isso eu vi, o vento leva Não sei mais, sinto que é como sonhar E o esforço pra lembrar, é a vontade de esquecer E isso por que diz mais? Uh, se a gente já não sabe mais Ir um do outro, meu bem Então o que resta é chorar E talvez Se tem que durar Vem renascido amor Vento de lágrimas Vento de lágrimas Um século, três Se as vidas atrás São parte de nós E como será? Vento vai dizer Vento que virá E se chover demais A gente vai saber Claro de um trovão Se alguém depois sorrir em paz Vento que virás Ventos Greek 30 horas Então o trabalho Vento que virá Vento que virá Eu信i Obrigado.